É pessoal, o Supremo é golpista mesmo, né? E o preço do golpe cada vez mais caro. Por isso fizeram o impeachment da Dilma e prenderam o Lula. Agora o Supremo deu a voz medidas do Temer de terceirização. Por 7 a 4. Incluindo a golpista Morra, presidenta do Supremo. Aquela que não quer colocar a liberdade do Lula em votação. Um absurdo. É o que nós estamos vendo no Brasil. Agora qualquer empresa ou serviço público pode contratar quem quiser de forma terceirizada. Pagando menos e explorando mais. Portanto, você que é professora, professor, não tem mais nenhuma garantia de que haverá concurso público. Minas Gerais está na contramão, portanto, ao fazer 60 mil novas nomeações do que faz o governo Temer e essa política neoliberal que está no Brasil. Mas também na iniciativa privada, operários, todos esses agora poderão ser substituídos por terceirizados que vão receber menos. Não tem garantia trabalhista quase que nenhuma, porque também a CLT foi para o Brejo e os trabalhadores vão tendo seu salário diminuído e sua situação piorada. É o preço do golpe, pessoal. Mas o Brasil vai voltar a sorrir. O Lula está vindo aí. E eu quero estar lá com o Lula, viu, para anular essas medidas todas lá na Câmara Federal. Por isso, sou candidato, deputado federal agora. 13 e 13, sempre na luta, Lula livre.